Música Olá meus irmãos, grande alegria nos encontrarmos aqui mais uma vez no Palavra Encarnada para meditarmos a palavra que o Senhor nos confia no dia de hoje e acolhermos tudo o que Deus quer nos falar através deste Evangelho hoje nós vamos meditar a palavra que está em Mateus capítulo 13 dos versículos 1 ao 23 Supliquemos o Espírito Santo sobre nós Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de suas consolações Por Cristo Senhor nosso, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia Uma grande multidão reuniu-se em volta dele Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia E disse-lhes, muitas coisas em parábolas O semeador saiu para semear Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho E os pássaros vieram e as comeram Outras sementes caíram em terreno pedregoso Onde não havia muita terra As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz Outras sementes caíram no meio dos espinhos Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas Outras sementes, porém, caíram em terra boa E produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente Quem tem ouvidos, ouça Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu Porque a voz foi dada o conhecimento dos mistérios do reino dos céus Mas a eles não é dada Pois a pessoa que tem será dada ainda mais E terá em abundância Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem É por isso que eu lhes falo em parábolas Porque olhando eles não veem E ouvindo eles não escutam nem compreendem Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías Havereis de ouvir sem nada entender Havereis de olhar sem nada ver Porque o coração deste povo se tornou insensível Eles ouviram com uma vontade e fecharam seus olhos Para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos Nem compreender com o coração De modo que se convertam e eu os cure Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem Em verdade vos digo Muitos profetas e justos desejaram ver o que veides e não viram Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram Ouvi portanto a parábola do semeador Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração Este é o que foi semeado à beira do caminho A semente que caiu em terreno pedregoso É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Mas ele não tem raiz em si mesmo É de momento Quando chega o sofrimento ou a perseguição Por causa da palavra ele desiste logo A semente que caiu no meio dos espinhos É aquele que ouve a palavra Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza Sufocam a palavra e ele não dá fruto A semente que caiu em boa terra É aquele que ouve a palavra e a compreende Esse produz fruto Um dá 100, outro 60 e outro 30 Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos, neste evangelho de hoje O Senhor ele é muito claro conosco Um evangelho muito conhecido A parábola do semeador Em que Jesus ele mais uma vez Através de parábolas Fala para aquela multidão E fala hoje também ao nosso coração Sobre este semeador Mas nesta parábola Jesus fala ainda mais Daquele terreno O terreno que é o nosso coração Então Jesus fala para nós De nós mesmos De algo que não está fora Mas algo que está dentro de nós Esses exemplos que Jesus dá deste terreno Sim, são o nosso coração Em tantos momentos da nossa vida Da nossa história, da nossa caminhada O semeador é Cristo Aquele que lança diariamente e cotidianamente As sementes Não como uma imposição Como uma violência O povo daquela época e também nós Hoje conseguimos compreender Pela graça do Espírito Santo O agricultor é aquele que lança as sementes E sabe que algumas daquelas produzirão frutos e outras não Mas nem por isso deixa de lançar as sementes por onde passam E assim o evangelho de hoje é muito claro O semeador lança as sementes por onde ele passa Por todo o terreno E aí encontra o terreno de cada coração De cada um de nós No primeiro momento o semeador lança a semente que cai à beira do caminho Jesus passando e fala cotidianamente O Senhor nos fala através dos fatos Através da história Fala para toda a humanidade Mas muitos Aqueles estão dispersos Distantes Nem sequer Dão atenção Aquele semeador A palavra que é lançada Aos fatos que vão acontecendo E vão guiando a história São como a semente que cai pelo caminho Que como um terreno liso Podemos imaginar até mesmo um asfalto Não existe Não há possibilidade daquela semente entrar A semente nem sequer chegar a entrar no terreno Porque é um coração que não é capaz de acolher É um coração que não é capaz de receber o próprio Cristo Porque está distante Porque se fez Se colocou De algum modo uma certa distância de Cristo Que Cristo não violenta ninguém Ele simplesmente lança a semente no coração Como nós estamos E este é como a semente que cai pelo caminho Terreno do coração Dessa semente que está Que é lançada e cai pelo caminho Jesus continua Como este agricultor fiel Que nunca deixa de semear E a semente aí cai Não pode cair Neste terreno do coração Que é como um terreno pedregoso E aí é muito claro Este terreno pedregoso É aquele terreno onde não havia muita terra A semente Quando ela entra no local Onde não há muita terra A semente até é acolhida A palavra é acolhida Ela é recebida Com entusiasmo Com alegria Como nós Quando participamos muitas vezes Da Santa Eucaristia Da Santa Missa Quando estamos No nosso grupo E acolhemos aquilo que a comunidade nos forma Mas Por termos pouca terra Pouca consistência Pouca solidez Esta palavra facilmente se perde Facilmente o entusiasmo Passa Facilmente a alegria Daquela Santa Missa Daquela Santa Eucaristia De comungar a palavra e o corpo do Senhor Ele facilmente Se vai Se desvai Se Passa Porque O nosso coração Ainda não está enraizado Quando há pouca terra Aquela semente até é acolhida Mas ela não tem como criar raízes profundas Porque justamente tem pouca terra E logo abaixo da terra Existe ali aquele terreno pedregoso Mais duro Onde a raiz ainda fraca Ainda nascente Ela não consegue penetrar Muitas vezes esse também é o nosso coração Quando não procuramos criar raízes Quando não procuramos criar esse Utilizando a linguagem da biologia Esse substrato Vivo Capaz Preparado Arado Trabalhado Para acolher esta palavra Então a alegria passa A euforia Muitas vezes Que nós recebemos Que nós acolhemos Como aquele primeiro momento Aquele entusiasmo Ele passa Porque passa Nós sabemos que passa Na minha caminhada Na sua Seja Dos jovens que entraram na comunidade De todos aqueles que conheceram Os grupos de oração Mas também Dos aqueles irmãos Que entram naquele entusiasmo Na caminhada Passa Aquele primeiro entusiasmo Passa E se não tivermos um bom substrato Essa semente Ela vai cair Ela vai chegar E talvez no primeiro momento Vai causar uma grande alegria Uma grande euforia Uma grande explosão Mas Aos poucos Ela pode morrer E aí Jesus continua O semeador Continua semeando E nos apresenta O terreno do coração Daqueles Da terra boa Aquela semente que cai É acolhida E é recebida E gera frutos Frutos de conversão Como Aquele coração Totalmente despojado Aberto E alegre Mas antes de chegar Neste terreno Jesus ainda apresenta Um terceiro Um terceiro tipo de terreno Uma terceira forma Como o nosso coração Está ao acolher A semente da palavra A semente da vida com Deus Que é Aquele terreno Que germina A semente cai Brota Mas Existem os espinhos Naquele terreno Espinhos grossos Espinhos maiores Outros menores E que Jesus deixa claramente Explicita Nesta leitura Que os espinhos São as preocupações Do mundo E a ilusão Da riqueza Justamente O nosso carisma Nos leva a compreender Que esta ilusão Do mundo Esta E as preocupações Do mundo E as ilusões Da riqueza São justamente O ter O poder E o prazer Que a cada dia Vão nos arrancando Vão nos tirando O prazer E a alegria De viver As coisas de Deus Aquela semente plantada Ela começa a brotar A germinar A produzir Alguns frutos Mas quando vem Começam as preocupações Começam os questionamentos Começa a necessidade Da aceitação Você começa A trilhar Uma caminhada Com o Senhor E aí Talvez a sua família Não compreenda Talvez os seus familiares Os seus amigos Até mesmo Aqueles irmãos Que estão na casa De acolhimento E você mesmo Começa a assumir Aquela postura De que Não Talvez isso não seja Para mim Você começa a se preocupar Justamente Com as coisas secundárias Não com o essencial Você começa A dar vazão Para a murmuração Você começa A dar vazão Para as preocupações Para os bens materiais Para a sua aparência Para a sua fama Para aquilo que está fora E aquilo que está dentro Vai apodrecendo Aquela semente Que até começou Vigorosa Que até Gerou um primeiro ramo Um primeiro caulo E as primeiras folhas Quando vai Começar a dar frutos Encontra Se depara com os espinhos E aqueles espinhos Machucam Aqueles espinhos Ferem E aí Todo aquele vigor Que começou Ele não desemboca No fruto Toda aquela energia Ela é desgastada Ela é jogada fora É até que Jesus Chega na terra boa Como aqui já partilhamos Então Jesus Apresenta Estes estágios Né E nós podemos Hoje olhar E perceber Que assim É o nosso coração Muitas vezes O nosso coração De algumas maneiras Está também Como Em algumas áreas Como um terreno bom Como um terreno mais feste Mas em outras Como este terreno espinhoso Talvez como este terreno pedregoso Ou até mesmo Como pelo caminho Incapaz de receber a palavra Incapaz de receber A mensagem do evangelho E o convite que Deus nos faz A conversão A transformação Das nossas vidas Mas Assim Nós devemos nos perceber A cada dia Perceber como está o seu E eu Perceber como está o meu coração E neste Constante encontro Perceber que o Senhor Ele sempre semeia E pedimos a graça a Ele De O nosso coração E se transformando Neste substrato Bom Para Receber a palavra Compreender E como Jesus Ele é muito claro E colocar em prática E o fruto disso É a capacidade Que Deus mesmo Realiza no nosso coração Alguns produzem Trinta Outros Sessenta Outros Cem E aí Jesus nos chama Nesse momento A ter esse olhar Os frutos Não são nossos Os frutos São de Deus É Nossa Nossa Obrigação Preparar Esse terreno Os frutos São de Deus Os frutos A partir daquela Semente Boa Viva Que encontra O terreno Do nosso coração O processo De gerar frutos Ele é Natural Ele vai acontecer Os frutos São vivos E nós podemos Observar A partir desses frutos Como anda Nosso coração E assim fazemos Esta avaliação De como preparar Melhor Muitas vezes Nosso terreno Aparentemente Por cima Está muito belo Muito bonito Mas no fundo Ainda está raso E aí a partir Dos frutos Que As vezes Não vão acontecer Como deveriam Como o Senhor Nos prometeu Nós vamos fazer Uma reflexão Uma autoanálise Um exame de consciência Para vermos Como preparar melhor O terreno Do nosso coração Para colher A palavra de Deus Através dos sacramentos Através da confissão Através de seguir Os direcionamentos Que a comunidade nos dá Vamos preparando O terreno Do nosso coração Para que ele se torne Verdadeiramente Uma terra boa Para colher As graças Que Deus derrama Sobre nós Por isso Meus irmãos Hoje Atentos a esta Palavra de Deus Que Nos fala De modo muito Simples Através desta parábola E Que hoje Assim como nós Discípulos Assim como os discípulos Na verdade Nós Possamos Ter essa sede De chegar Mais perto do Senhor Jesus inicia A parábola Falando Para toda a multidão Ele está à margem Mas aí depois Os discípulos Se aproximam Como aqueles Que tem sede De compreender E Jesus Os explica De maneira mais clara Assim também nós Nunca nos afastemos Mas sempre procuremos Estar próximos Unidos A Deus Unidos ao Senhor Unidos em comunidade Para assim bebermos Do manancial Que é A palavra de Deus A vontade de Deus Para as nossas vidas O carisma Que Deus nos confiou Como fonte Para compreendermos E vivenciarmos O que a palavra de Deus Nos chama Confiemos Estes nossos propósitos Aquilo que o Senhor Nos falou Através deste Evangelho No coração Imaculado da Virgem Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém Deus abençoe Amém 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 abel